Muitas chuvas em Pernambuco, Recife, Olinda, em Olinda, Recife, né? Muitas pessoas sem ter pra onde ir, muitas casas caindo por conta das fortes chuvas que teve esses dias, as ruas alagadas, muito triste a situação de muita gente que não tem pra onde ir, né? Muitas vezes não tem condições de construir casas em lugares próprios, aí constrói as casas em barreiras. Quando acontece essa estivada muito forte, acabam destruindo, levando a casa e muitas vezes perdendo até a vida, gente. Feito, aconteceu esses dias, muitas pessoas morreram, muitas estão desobrigadas sem ter pra onde ir com as fortes chuvas que aconteceu aqui em Surubi, Pernambuco, gente. Como vocês estão vendo, as ruas estão alagadas, que foram muita enchente mesmo. Muitas pessoas já perderam a vida, muitas estão desesperadas sem ter pra onde ir e o que tinha, o pouco que tinha, perderam tudo. Vamos orar pelo Nordeste, pra Deus estar abençoando e ajudando. E aí E aí E aí